Oi gente, tudo bom? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado, sábado à noite. Resolvi fazer uma noite do hambúrguer aqui e resolvi gravar para vocês. É um vídeo temático, né? Noite do hambúrguer. Vou mostrar para vocês todos os preparos. Então eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E o vídeo de hoje em colaboração com a minha amiga Gisele Martins, a Nutri. Eu acho que muitas de vocês conhecem. Gente, eu fico boba porque eu acompanho ela há muito tempo e sempre fui fã dela e hoje estar fazendo uma collab com ela é muito legal. Então muito obrigada, G, pelo convite. E ela também vai fazer a noite do hambúrguer lá na casa dela. Então vai ser legal para vocês verem a diferença do que eu vou fazer, como ela vai fazer também. O bom é que vai servir de inspiração para vocês aí fazerem também na casa de vocês. Quem ainda não conhece a G, ela é nutricionista e chefe da cozinha dela. Ela dá muitas dicas de nutrição. Você escolher um produto de qualidade, ler rótulo, higienizar frutas, verduras, legumes, enfim. Se você ainda não conhece o canal dela, eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo. E no final do meu vídeo vai estar o vídeo dela. Então é só você clicar e ir direto lá, conferir o vídeo dela também. Eu super recomendo, eu adoro a Gisele. E é isso. Como vocês gostam dessa nossa collab, tá bom? Estamos gravando com muito carinho para vocês. Então, depois que você assistir o meu vídeo, vai lá conferir o dela. Deixa o like, se inscreve lá no canal dela também, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É um canal assim que tem conteúdo muito bom, de utilidade pública para todos. E é isso. Então, vamos lá. Aqui tem algumas coisinhas para fazer aqui e eu vou mostrar todo o passo a passo para vocês. Bom, aqui tem algumas coisas que eu já separei para poder mostrar para vocês que vamos precisar. Carne moída. Tem que ser uma carne moída que tenha gordura. Aí eu vou usar tomate. Vou tentar fazer uma cebola caramelizada, eu nunca fiz. Bacon, que eu vou cortar em fatias. Alface americana, que é a que a gente mais gosta. Aqui tem queijo mussarela. Pimenta do reino, sal, que é a única coisa que a gente vai temperar a carne. E aqui tem um pão de hambúrguer. Eu também vou fazer um molhinho para acompanhar. E é basicamente isso. Eu vou começar picando essa cebola para a gente caramelizar ela, que é o que mais demora assim. Aí depois vamos para os outros preparos. A carne eu tempero na hora que está na frigideira mesmo. Vou moer a pimentinha e o sal. Fica uma delícia. Então, vamos lá. Eu vou colocar um pano aqui embaixo. E a tábua, para poder não ficar correndo. Então, vamos começar pela cebola. Eu vou cortar ela aqui no meio. Tirar as duas pontinhas. Tirar a casca. E agora, vamos cortar a cebola em meia lua, numa expressura mais ou menos de 5 centímetros. Se cortar muito fina, ela pode queimar na hora que estiver caramelizando. Vocês conseguem ver a expressura? Mais ou menos assim. 5 centímetros. Assim, tem bastante cebola, né? Mas vocês vão ver que ela vai reduzir aqui, pelo menos pela metade, no processo da caramelização. Por isso que eu cortei essa quantidade de duas cebolas, assim, acho que uma estava grande, né? E a outra estava média, tá bom? Vou pegar agora aqui essas cebolas, vou colocar aqui na frigideira. Vou dar uma desmanchadinha, assim, ó. Para poder ficar mais fácil. Vou dar uma regadinha aqui nessa cebola com um pouquinho de azeite. Aí, aqui agora, o processo da cebola, aí deixar ela dar uma refogadinha, né? Ela vai começar a soltar os líquidos dela. E ir mexendo de vez em quando, para poder não queimar. Vocês estão vendo essa quantidade aqui, né? Reparem bem no final, quanto que vai dar. Porque reduz muito. Pelo menos, mais da metade aqui, ela vai reduzir. A cebola já está começando, ó, a soltar o seu líquido, tá vendo? E, como eu falei para vocês, mexendo sempre, para poder não queimar. Aí, vai pegando o que está embaixo, levando para cima. Aí, você vai, dá uma paradinha aqui, faz outra coisa, aí volta de novo, para poder não queimar. Tem que ter muito cuidado. Caramelizada não é queimada. Eu vou colocar um pouquinho só de sal aqui nessa cebola, bem pouco. Gente, eu peguei aqui três bolinhos de carne. Já separei, vou fazer só três hambúrgueres. Um para mim, um para o Dija e um para o marido da Ju. A Ju está viajando e ele está em casa só. Eu falei, ah, vou fazer também para ele. Aí, eu chamei ele. Eu só como um, o Dija também, e ele falou também que só vai comer um. Então, separei aqui três. Tem mais ou menos 180 gramas cada bolinha dessa, caso você queira pesar. Eu não temperei com nada essa carne ainda. Mas, antes, vamos amaciar bem a carne. E eu vou mostrar para vocês como. Ó, gente, aqui para mim já deu. Está ótimo. Caramelizou sozinha, ó, sem açúcar. Então, para mim aqui, nesse ponto já está bom. Eu vou desligar aqui o fogo. E olha só a quantidade que deu. Está vendo? Daquele tanto de cebola, ó. Só deu isso. Então, eu vou desligar aqui. Já está no ponto. Ó, aqui está o bolinho de carne. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar fazendo esse movimento aqui, ó. Para o ar da carne sair. E na hora da gente colocar na frigideira, o líquido manter dentro da carne. Para ela poder ficar bem suculenta. E fazendo esse processo aqui também, a gente dá liga na carne. Porque é só a carne mesmo com pimenta do reino e sal. A gente não coloca mais tempero nenhum, ovo, farinha de rosca, nada. É para dar liga. É só a gordura da própria carne. Vou fazer esse movimento, gente, uns 3 minutinhos em cada bolinho. Deu umas batidinhas na carne, como eu mostrei para vocês. Já separei elas ali, estou deixando elas ali descansando. Eu vou picar o tomate agora. Vou fazer em meia lua também, para poder ficar mais fácil. E aí, ó, vou cortar fatias não muito finas e também não muito grossas. Ó. Acho que dá para ver, né? Para a gente poder sentir o tomate, mas também nada grosseiro. Peguei algumas folhas da alface americana. Essa alface é muito gostosa. Ela é bem crocante. Aí eu vou fazer umas... Vou tentar fazer assim, ó, mais fininho, para poder ficar melhor de colocar no hambúrguer e também na hora de comer. Fazer assim, ó, tirinha, sabe? Então, aqui eu já adiantei alface, o tomate. Vou deixar aqui reservado. Agora eu vou cortar o bacon em tirinhas, para a gente poder já dar uma fritadinha nele. Ó, cortei aqui algumas fatias. Agora eu vou levar esse bacon aqui para dar uma fritadinha. Ó, já coloquei aqui as fatias de bacon nessa frigideira, que é onde eu vou fazer os hambúrgueres também, a carne de hambúrguer, né? Aí eu vou deixar aqui fritar bem. Ó, gente, o bacon já fritou. Então eu vou tirar eles daqui e vou deixar essa própria gordura aqui do bacon para poder fazer a carne, tá? Mas antes de preparar a carne, eu vou fazer um molhinho para poder colocar também no hambúrguer. É um molho que é bem simples de fazer. Vou mostrar para vocês. E fica muito bom. Para fazer o molhinho bem gostoso, eu estou usando aqui 200 gramas de maionese. Maionese, maionese pronta, que a gente compra em mercado mesmo. Um pacotinho de 200 gramas. Aí eu vou usar, gente, duas colheres de sopa de mostarda. E uma colher de sopa de mel. Bem generoso assim. Aí é que, gente, é só misturar tudo. Gente, ó, o molhinho pronto. E sério, fica maravilhoso. E é bem fácil de fazer, vocês viram, né? Nossa, adoro. Próximo passo aqui agora é dar uma selada nos pães. Ó, eu passei um pouquinho de margarina. E vou selar esse pão aqui. Só você coloca assim, ó, e deixar bem rapidinho. Se sua frigideira estiver quentinha, é bem rápido. Não amassa muito não, para não perder o formato do pão. Só para poder dar uma seladinha mesmo, ó, assim está ótimo. Pronto, ó, gente. Ficaram assim os pãezinhos. É bem rapidinho, só para dar uma seladinha mesmo. Para o líquido da carne, o molho, não desmanchar, sabe? Ficar aquele pão melequento desmanchando na mão. Então é rapidinho mesmo. Aqui agora eu já vou começar a preparar o hambúrguer. Vou ligar a mesma frigideira que eu fritei o bacon. Vou deixar essa frigideira aquecer bem, para colocar esse hambúrguer. Ó, ele ficou assim nessa altura mais ou menos. Eu acho que dá para eu fazer dois hambúrgueres aqui por vez. A frigideira já está bem quente. Eu vou colocar o primeiro hambúrguer. E aqui agora eu vou temperar com pimenta do reino. E sal. Ó, gente, virei aqui o lado das carnes. Mais uns três minutinhos do outro lado. Enquanto os hambúrgueres ali ficar prontos, eu vou começar a arrumar aqui a mesa. Eu vou usar esse suplaz rosa. Aí, gente, quando o hambúrguer já estiver no ponto, você coloca o queijo. Eu vou usar duas fatias de mussarela para cada carne. Aí, eu deixo ela derreter um pouquinho. E já está pronto. Eu vou servir os hambúrgueres em prato, assim, de sobremesa mesmo. Vou começar a montar. Vou pegar uma base do pão, ó. Colocar aqui. Vou pegar um pouquinho daquele molho. Colocar aqui no pão. Vou pegar uma carne de hambúrguer e colocar aqui. Alface. Vai ficar, assim, bem desconstruído mesmo, mas a intenção é essa, né? Hambúrguer gourmet. Tomate. Aí, eu vou pegar a outra parte do pão e passar o molhinho, ó. Esse molhinho fica muito bom. E em cima, eu vou colocar mais um pouco de molho. Vou vir com o bacon. E, por fim, a outra parte do pão. Vou montar os outros dois, para a gente poder já comer, senão esfria. Esse é o Bate, marido da Ju. E aí, Bate, como ficou o hambúrguer? Esse hambúrguer tá bom, hein? Aí sim, hein? Da hora. E aí, amor? Top, top, top. Top? Então, beleza. Gente, já comemos e eu também já limpei tudo. Lavei louça. Aqui as coisas do fogão que eu lavei, tá aqui secando. Olha só, a louça toda aqui lavadinha. Dei um trato no fogão. Tá voltando as bocas, né? Porque tá ali secando. Dei uma limpadinha nas paredes. Limpei a mesa e limpei o chão também. Então, aqui na cozinha já está tudo ok pro café da manhã, de amanhã, né? Então, é isso. E é isso, gente. Eu espero muito que esse vídeo tenha te inspirado a você fazer aí a noite do hambúrguer. Faz um pouquinho de bagunça, de sujeira, mas não é sempre que a gente faz. Então, vale muito a pena reunir os amigos. Ou então, fazer só pra você, pro seu amor. Também é muito legal. Não se esqueça de clicar no vídeo da Gê pra vocês conferirem a noite de hambúrguer dela. Eu tenho certeza que foi maravilhoso. Assim como foi aqui, ela arrasa na cozinha. Eu não fiz, assim, uma mesa muito arrumada, né? Mas ficou legal porque o foco principal era o hambúrguer mesmo. Era comer, assim, de mão, gostoso, se sujando. Isso que é legal. Então, é isso. Um beijo. Se você está chegando aqui agora por indicação da Gê, seja muito bem-vindo, tá bom? Muito obrigada. Te espero no próximo vídeo. Tchau.